E tá terminando o prazo de inscrição para o Enem, vai até hoje à noite. Eu vou chamar o Luiz Negrelli, que tem todas as informações. A gente lembra que o Enem é muito importante hoje em dia, porque não existe mais aqueles vestibulares, um monte de vestibulares. O Enem acaba concentrando e é a porta de entrada para várias universidades. Né, Luiz? Boa tarde. É isso mesmo, Jaque. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Noticidade. Por isso que os candidatos não podem dar molha e não podem dar bobeira e perder esse prazo que termina hoje. Aliás, esse prazo que já tinha sido prorrogado, terminaria na sexta-feira passada, foi prorrogado em uma semana pelo Ministério da Educação, justamente para facilitar as inscrições, principalmente dos estudantes da região sul do país, que foram afetados por toda aquela tragédia que a gente viu no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes. Então, o Ministério da Educação prorrogou esse prazo, mas ele termina hoje, às 11h59 da noite. é o limite para que os estudantes possam fazer essa inscrição. E todos os detalhes sobre a prova e também as inscrições estão na página do participante, que vai aparecer aí na sua tela, é o enem.inep.gov.br, é onde a população, os candidatos podem entrar para se inscrever, tanto aqueles que querem aí ter realmente a nota para utilizar em alguma universidade, por meio do Sisu, Sistema Unificado, ou por meio do ProUni, que concede bolsas aí em diversas faculdades, até mesmo algumas particulares, ou também os treineiros que querem aproveitar a prova, às vezes não estão ali exatamente no terceiro ano do ensino médio, mas já querem se testar para ver como vão sair no vestibular no futuro, também podem se inscrever, mas todos até às 11h59 desta sexta-feira. A taxa de inscrição para o Enem neste ano é no valor de R$ 85,00 e pode ser paga até o dia 19 de junho. E hoje também termina um outro prazo, né, Jack, que é para o pessoal aí que quer fazer a solicitação de atendimento especializado também para essa prova. A aplicação das provas vai ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, são dois sinais de semana aí de provas. No primeiro dia, são 45 questões de linguagem, que inclui a língua portuguesa e a opção dos idiomas, né, inglês ou espanhol, e também as questões de ciências humanas, além da redação, que também é um ponto importante aí, que o candidato consegue uma alta pontuação na prova por meio da redação. Já no dia 10 de novembro, a prova vai contar com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. De acordo com o Ministério da Saúde, Jack, essa prorrogação foi feita, porque no último prazo, cerca de 70% dos estudantes do Sul tinham conseguido. Então agora, com essa prorrogação, a expectativa é que todo mundo possa se inscrever no exame. Ah, é super importante. Também tem um alerta importante a respeito de golpes. Muitos golpes estão acontecendo nesse período de inscrição, porque as pessoas estão recebendo e-mail, às vezes SMS, e acabam tentando fazer o cadastro por ali, mas existe o site, correto? E você passa pelo GOV, que é o site do governo, né, Luiz? Isso, exatamente. Para fazer a inscrição, a pessoa precisa ter aquele cadastro no portal gov.br. A gente noticiou aqui recentemente que o próprio Inep identificou uma página falsa que direcionava os estudantes para fazer o pagamento em uma outra página, e isso era golpe. Na época, o Inep até informou que acionou a Polícia Federal para que essa página seja derrubada. Então, para reforçar, na hora de se inscrever, hoje é o último dia. Se passar, não tem como voltar atrás. Então, tem que checar mesmo as informações, estar ali com os documentos, né, Jaque? Para que depois possa fazer a prova com tranquilidade. A gente deseja aqui boa sorte, tanto para os candidatos, quanto para os treineiros, que também é uma boa oportunidade agora para saber no futuro como eles vão se sair aí no Enem, né? É isso aí. Termina o prazo de inscrição e continua o estudo. Obrigada, viu, Luiz, pela informação.